E olha, um homem de 26 anos foi assassinado em Presidente Prudente com 15 tiros. Exatamente isso. O crime foi no Jardim Humberto Salvador, no extremo da zona norte da cidade. Repórter Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia. Qual que é a linha de investigação que a polícia está nesse caso? Esse homicídio está sendo investigado, Casa Grande, como um provável caso de vingança. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o jovem assassinado teria sido responsável pela morte de uma garota que saía de uma festa numa chácara aqui em Presidente Prudente. Isso aconteceu em fevereiro desse ano. Ela foi atingida por um tiro. Jefferson Leite, de 26 anos, estava num tipo de encontro na avenida João Domingos, no Jardim Humberto Salvador, na zona norte. Ele foi atingido, tentou fugir, mas acabou caindo em frente a este bar, quando foi alvejado com mais 14 disparos. A polícia encontrou cápsulas de duas armas, uma de calibre 380 e a outra de calibre 9 milímetros, que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Essas cápsulas foram recolhidas e serão periciadas. Segundo o que apuramos, são três envolvidos nesse crime. Uma dessas pessoas já foi identificada, mas ainda não foi encontrada pela polícia. O corpo de Jefferson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde vai passar por exame necroscópico. Casa Grande. Tá certo, na carta, mais um caso de violência na extremo da zona norte de Prudente. Lá muitos casos são registrados, é uma região realmente bastante violenta que a polícia tem que intensificar os trabalhos por lá. Obrigado pelas informações, um bom dia pra você.